Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes Por amor e por tremor Contra todo maldesigno Do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai, eterno bem Do Seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo Amém O céu e a terra passarão Diz o Senhor Porém jamais minhas palavras passarão Desfaleço pela vossa salvação Vossa palavra é minha única esperança Os meus olhos se gastarão desejando-a Até quando esperarei vosso consulo Fiquei tostado como um modrino fumeiro Mesmo assim não esqueci vossos preceitos Quantos dias estarão ao vosso céu E quando julgareis meus opressores Os soberbos já cavarão minha cova Eles não agem respeitando a vossa lei Todos os vossos mandamentos são verdade Quando a calúnia me persegue Socorrei-me Eles quase me arrancaram desta terra Mesmo assim eu não deixei vossos preceitos Segundo o vosso amor vivificai-me E guardarei vossa aliança E guardarei vossa aliança Oh Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos amém O céu e a terra passarão Diz o Senhor Porém jamais minhas palavras passarão Sois Senhor Meu refúgio e fortaleza Torre forte Na presença do inimigo Escutai ó Senhor Deus minha oração Atendei a minha prece ao meu clamo Dos confins do universo a voz eu clamo E em mim E em mim o coração já desfalece Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte Torre forte na presença do inimigo Quem me dera E deixai-me descansar E deixai-me descansar Vossa verdade Vossa verdade e vossa graça O conservem Então sempre cantarei Então sempre cantarei Amém E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sois Senhor Meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Amém 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 Oh Senhor Salvai minha vida No inimigo Aterrado Ó Deus, ouve a minha voz, o meu lamento Salvai minha vida do inimigo aterrado Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingi-los de repente sem tempo Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os vive meneará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os direto coração triunfarão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó Senhor, salvai-me a vida No inimigo aterrador Ó Senhor, salvai-me a vida Encontramos em Deus a coragem De vos anunciar o Evangelho Em meio a grandes lutas A nossa exortação não se baseia no erro Na ambiguidade Ou no desejo de enganar Ao contrário Uma vez que Deus nos achou dignos Para que nos confiasse o Evangelho Falamos não para agradar aos homens Mas a Deus Que examina os nossos corações Eles guardavam os preceitos Aleluia Ó Deus, que designaste São Barnabé Cheio de fé e do Espírito Santo Para converter as nações Fazer que a vossa igreja Anuncie por palavras e atos O Evangelho de Cristo Que Ele proclamou intrepidamente Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém